Tô cansada, Patrícia. É muita coisa, é muito trabalho, é muita cobrança. Todo dia fazendo a mesma coisa. Aí cai naquela rotina, não sabe mais o que fazer, o que deixar de fazer, como fazer. Tem horas que a pessoa fala, não, agora eu vou chutar o pau da barraca e sai tudo. Aí você pensa, não, eu tenho responsabilidades. Vamos dar um jeito nisso tudo. Mas o que fazer? Você pode adotar hábitos diários aí pra melhorar, encarar a vida de uma forma mais leve. Afinal de contas, a gente tá aqui, o quê? Pra ser feliz, não é verdade? Por isso, a super terapeuta Márcia tá hoje aqui comigo porque ela quer falar pra vocês e dar dicas de como tornar essa jornada mais leve. Tudo bom, Márcia? Boa tarde. Tudo bem, prazer estar aqui novamente, Patrícia. Imagina, o prazer é nosso, minha linda. Quanto tempo, você não pode ficar tanto tempo sem vir aqui no vitrine. A gente fica, ó, hashtag triste, tem que vir mais vezes. Ótimo. Linda, conta pra mim. Então, vamos falar primeiro sobre os tipos de cansaço, né? Porque a gente tem aquele cansaço, que é o cansaço físico e o cansaço mental. Tem um que é pior do que o outro ou os dois é daquele jeito, Márcia? Eu vejo que os dois estão ligados. E eu quero começar hoje à tarde dizendo uma frase que eu leio muito num livro. E o livro é a Bíblia. Orar e vigiar. Então, as pessoas têm o hábito de ficar pedindo muitas coisas pro universo, pra Deus, pros anjos, né? Pergunto, pergunto, pergunto. Eu quero mais disponibilidade, eu quero mais vontade, eu quero mais alegria, né? Que a gente tá aqui pra ser feliz mesmo. Mas não vigia os pensamentos. Né? Orar e pedir. Vigiar. É vigiar os seus pensamentos. Como é que você tem vigiado os seus próprios pensamentos? Então, você tá com os pensamentos multiplicados dentro de você, né? Muitas vezes o corpo tá aqui, a mente já tá lá na frente. Então, tá desacoplado a mente com o corpo. Então, tá nessa desacoplação, cansa mais ainda. Porque a pessoa vai dizer assim, ah, eu tô cansada, eu vou fazer o quê? Eu vou deitar no sofá, eu vou deitar na cama e vou fazer o quê? Vou pegar o celular, vou ficar assistindo televisão. E aquilo vai acelerando a mente, né? Vai acelerando, vai acelerando. Então, eu digo, tá, você tá descansando ou você tá acelerando? Então, existe uma enganação e a pessoa não percebe, porque ela não vigia os seus próprios pensamentos. Ela não vigia o que fica ali, turbinando dentro dela. E geralmente ela faz isso antes de dormir, né? Que daí acelera mais ainda. O que é pior ainda. Aí, mas quando você fala, por exemplo, do cansaço físico, vamos dizer assim. Geralmente, o cansaço físico, se você tem uma boa noite de sono, né? Ou você tem um cochilo bem legal, você restabelece aquele corpo que tava cansado. Já, vamos dizer assim, o cansaço mental, a gente vai empurrando com a barriga. A gente vai levando e vai levando e vai levando. Até que uma hora a pessoa acaba explodindo. É aquela coisa da gota d'água, né? É isso? A gota d'água. Tá muito cansado, muito cansado. E a mente já não raciocina mais. Então, tá desacoplado. Por isso que eu falo desacoplado. Então, o que eu sempre falo pra pessoa observar? Desconecta um pouco do eletrônico. Se você tem essa possibilidade, o corpo tá cansado, vai dar uma volta. Vai fazer uma caminhada ao redor da quadra. Porque eu sempre, eu costumo dizer lá em casa assim. Calma, gente. Eu preciso fazer uma reunião comigo. E aí, o que eu faço? Eu vou caminhar sozinha. Porque aí eu tenho o hábito de falar, de conversar. Colocar um pouco pra fora aquilo que tá tão turbinado dentro da minha cabeça. Então, é uma forma que eu encontrei, mesmo que o corpo tá cansado, colocar pra fora. Lógico, isso é uma técnica pra mim. Talvez pra você ajude. Espero que te ajude muito. Dá uma caminhada. Saia um pouquinho daquele turbilhão. Busque uma forma. Outra situação. Respira. Respira. Traz a presença com você. Você, muitas vezes, nem sabe o que tem do seu caminho. De casa até no seu trabalho. Se eu disser qual é a imagem que você gosta de ver do seu caminho até lá. A pessoa não sabe. Porque ela tá desconectada da presença. Ela tá desconectada. Isso quer dizer, meu Deus, eu tenho que tá lá. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer aquilo. Entende? Então, ela puxa muitas funções que, às vezes, nem é tanto assim. Então, eu gosto de questionar as pessoas quando elas dizem, Ah, eu tenho muita coisa. Eu tenho filho, eu tenho maria. Eu tenho casa, eu tenho trabalho. Ela já fala num tom rápido, correndo, porque ela acha que ela tem que chegar em algum lugar que, às vezes, nem ela sabe onde ela tá chegando. Então, é interessante. Então, respira um pouco. Observe o que tá ao seu redor. Faça três vezes no dia uma respiração. Faça uma três vezes respiração. Respira. Inspira. E coloca pra fora um pouco. Tá cansada? Deita. Bota as pernas pro ar. Não precisa estar conectado com o eletrônico. Fica ali. Deixar a mente um pouquinho acalmar. Faça um movimento de mais calma nesse sentido. Ah, o mundo tá me chamando. O mundo precisa de mim. Será que o mundo precisa de você? Ou é você que tá se sentindo necessária pras outras pessoas? Às vezes, não é todo mundo precisa de mim. Às vezes, eu tenho que aprender a delegar um pouco. Eu preciso aprender a entender um pouco. Dizer, fica você, às vezes, com a criança. Ou, faça você isso. Eu preciso de um tempinho. Eu preciso de um banho um pouquinho mais. Então, buscar formas de você se acalmar. Como leituras também, é importante. Pra quem já, por exemplo, já tá nessa frenesi, né? Já tá desacolpado totalmente. A mente do corpo, começamos assim. Uma caminhada, experimentando algo. Vendo o que você gosta de fazer realmente. E indo nessa toada. Pra quem, por exemplo, tá sentindo que o cansaço tá começando a bater. A gente vai nessa mesma pegada? O que a gente faz? Tem como prevenir esse cansaço mental? É, vai fazendo, sim. Mesmo que o corpo tá cansado, faça. Faça a caminhada. Põe pra fora. Precisa movimentar o corpo. Precisa tirar as toxinas, eu falo. A toxina mental e a toxina do corpo. Precisa liberar isso. Então, buscar, sim, a caminhada. Buscar a leitura. Não consigo. Busca ajuda. Busca ajuda. Vai fazer um grupo de meditação. Vai fazer um yoga. Vai fazer alguma coisa que te traga mais pra presença. Porque a desacoplou tanto que a pessoa não consegue, às vezes, voltar sozinha. Então, ela precisa. Eu, às vezes, recomendo. Vai, talvez, pra um outro profissional que ela tem que soltar, liberar tudo aquilo que tá preso dentro dela. Vai pra um psicólogo, vai pra um terapeuta, vai buscar ajuda de uma forma pra direcionar. E uma coisa muito importante que eu falo é gestão de tempo. Gestão de tempo é essencial. A pessoa precisa entender o que ela vai fazer no outro dia. Ela precisa se programar. O que, às vezes, ela vai vestir. Tudo isso ela já tem como se prevenir. Porque se ela vai dormir preocupada, a mente dela não descansa. E ela vai acordar cansada outro dia. Então, se ela puder dar uma organizada no tema dela do outro dia. Uma organização de agenda. Então, soltou, liberou mais. E daí, ali tem uma diferença também que é assim. Você planejar, porque as pessoas falam, mas você tava vivendo o outro dia. Não, você planejar o outro dia é uma coisa. Você não vai ficar pensando como será a reunião do outro dia. Isso você não tem como prever porque vai acontecer a reunião. Mas você pode fazer o que tá ao seu alcance, que é o que? Os tópicos que você vai abordar na sua reunião. E parou ali, né, Márcia? Nada de ficar imaginando. Se preparou, é hora de descansar. Preparou, organizou a roupa, fez, pronto, deleta. Deixa pro outro dia fazer a continuação realmente. Agora, a pessoa que não se organiza vai dormir preocupada, vai acordar cansada. E vai continuar o mesmo dia, igual o anterior e o anterior. Isso, tem que quebrar esse ciclo. Tem que quebrar. Perfeito. Márcia, muitíssimo obrigada pela presença. Obrigada a vocês, obrigada. Passa o seu Instagram. Pessoal que tiver dúvidas, quiser saber mais, né, sobre como quebrar esses ciclos, aí já entra em contato contigo. Perfeito. Constelação Márcia Isabel. Linda, obrigada mais uma vez. Excelente semana, viu? Obrigada, vocês também. E até a próxima.